Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta das Virgens Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero ver E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem, Ana Célia, meu bem. A minha boca, não entra água nem refrigerante, porque eu gosto de álcool. A minha boca, adoro o mel da sua boca, que lubrifica os meus lábios. O meu corpo, só quer o calor do seu corpo, que é curtinho demais. Mas a minha boca, só quer colar na sua boca, que é gostosa demais. Mas, é, eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Mas eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Te amo demais, te amo demais. Eu no balanço com o balde das vidas, quero ver vocês dançando, dançando muito. Mas eu gosto desse seu jeito, meio porra, louca, que me leva um prazer. E me balança, pé, te balança, minha cama, é te enlouquecer. Mas eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Mas eu amo, 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 eu te amo demais. Mas eu gosto desse seu jeito, meio porra, que me leva um prazer. Eu gosto de tomar um avião barato com você, sentar naquela praça, andar de mãos dadas na rua. É te enlouquecer, minha delícia, você é demais. Eu não vou chorar, ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando pra dividir a mesma caneca de chope. Eu sofro calado para não acordar, pela adormecida, aonde você está. Eu hoje acordei com um pensamento distante, perdido no mundo, sem saber o que fazer. Eu vou entrar na farmácia do amor, quem sabe eu encontro o remédio pra essa dor. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Eu hoje acordei com um pensamento distante, perdido no mundo, sem saber o que fazer. Eu vou entrar na farmácia do amor, quem sabe eu encontro o remédio pra essa dor. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. E nem a conta eu vou pagar. E nem a conta eu vou pagar. Eu não vou pagar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Curtiu até a madrugada, algum domingo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de suíte esvaiado, e a sua boca sem o paladar E agora, o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser, e a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me vem a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me vem a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Eu vou dormindo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de suíte esvaiado E a sua boca sem o paladar E agora, o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me vem a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me vem a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Música 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 Uma paixão, dois corações que batem forte Música Uma ilusão que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de um bar Música Foram apenas alguns segundos Por você, eu me apaixonar Música Olho sua foto Penso em ti Tenho que dar alguma noite antes de você dormir Música Música Nosso romance é igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV O final feliz Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Música Um encontro inesperado Na mesa de um bar Música Foram apenas alguns segundos Por você, eu me apaixonar Música Olho sua foto Penso em ti Tenho que dar alguma noite antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV O final feliz O final feliz É no balanço O Valdo das beijas Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Enquanto você dorme bebê Com o outro Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros e desencontros Coincidências ou não Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Música Mas jura pra mim mesmo amor, que não é mais amar ninguém Dizem que não lhe conheço, mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração, será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida, escute bem, a partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar, não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar, mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce como uma massa Seus lábios lindos Te arrumando Bela flor da manhã Bela Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento esperar Bela Como pode ser tanto assim? O que eu mais quero O que eu mais quero é ter você aqui Meu amor Perto de mim Bela Bela O caminho vou percorrer Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero te perder Bela Bela Um pobre sonhador Eu sou assim Que não consigo ser feliz E não consigo ser feliz A qualquer momento Eu posso estar Com minha bela O meu lugar Bela Será que você Lembra de mim? Nos nossos amassos No jardim Você estava Tão feliz Ela Quando estiver Com você Eu quero ver o dia amanhecer Porque será Só prazer Bela Quando essa música Toca Você vai estar Em algum lugar O seu coração Não vai aguentar Bela 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 Um dia eu sonhei, que poderia viver, um verdadeiro amor Acreditei em você, me iludi, fugindo demais Estava tudo bem, você gostar de mim, e eu também Mas você me traiu, me fez de palhaço, isso doeu demais Vai embora, me deixa aqui, você destruiu, o seu verdadeiro amor Vai embora, não quero te ver mais, por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer, por você Um dia eu sonhei, que poderia viver, um verdadeiro amor Acreditei em você, me iludi, fugindo demais Estava tudo bem, você gostar de mim, e eu também Mas você me traiu, me fez de palhaço, isso doeu demais Vai embora, me deixa aqui, você destruiu, o seu verdadeiro amor Vai embora, não quero te ver mais, por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer Vai embora, me deixa aqui, você destruiu, o seu verdadeiro amor Vai embora, não quero te ver mais, por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer, por você Vai embora, não quero te ver mais, por favor me deixe em paz Vai embora, não quero te ver mais, por favor me deixe em paz Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atravessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinho, desenho de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas, vou lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Eu, isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Amor Quero fazer amor Amor, amor Amor Viva o nosso amor Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atravessou a cidade pra me encontrar Atravessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinho, desenho de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas, vou lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Eu, isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Amor Quero fazer amor Amor, amor Amor Viva o nosso amor 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 Quero saber o que eu sinto por você, de onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê, explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber o que eu sinto por você, de onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê, explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou me enlouquecer E fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Quero saber o que eu sinto por você, de onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê, explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você E tudo eu faço pra me controlar, vou me enlouquecer E fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver E aí E aí E aí E aí E aí Você é mais do que Que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar Expressar todo o meu amor 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 Não aguento mais esperar Não aguento mais esperar Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar Te encontro no mesmo lugar Para projetar no mesmo lugar Para projetar você Você é tudo o que eu quero Essa paixão Essa paixão veio pra ficar Vem com você Vem com você Vem com você todos os dias Sonho com você todas as noites 24 horas da minha vida Só você Você Quando olho a sua foto Não consigo entender Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você Linda Maravilhosa Eu quero só você Você Fica comigo Sua filha é um periguete Seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre Seu suco é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Não sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego E nego Não é comigo não 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 Não é comigo não, pai Já dá um com seus problemas Sua filha é um piriguete, seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre, seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou o mais perfeito, mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não Pra comigo não, pra comigo não E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não É comigo não, é comigo não, é comigo não Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van Estou estressado, estou chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormir na cama, jogar água fria Ainda diz que me ama, eu não tento mais O que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van 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 Eu vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van A véia que o trem matou Morreu O trem que matou A véia virou A véia que o trem matou Morreu O trem que matou A véia virou Samba de velha com o pau na mão É com o pau na mão Samba de velha com o pau na mão Samba de velha com o pau na mão É com o pau na mão Samba de velha com o pau na mão Puxa luto na boca, soltando fumaça Puxa uma fomina louca, sequer lidando Com seu cacetinho, ficando em cima Da mulher do viso, entra na roda pra sambar Vovô, 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 vovô Entra na roda pra sambar Vovô, 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 vovô Samba de velha é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Um charloto na boca, saltando fumaça Feito uma chamina louca Se aquele bando, o seu cacetinho Tanto em cima da mulher do bisou Eita na roda pra samba Eita na roda pra samba Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acham o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um palmo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um petiste para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar E vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acham o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um palmo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um petiste para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um petiste para apimentar E vamos se amar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar E vamos se amar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar E vamos se amar Meu bem, um lápis de mel Estrela cadente Anjo do céu Está junto a ti Me dá prazer Fico flutuando Pensando em você A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem, um lápis de mel Estrela cadente Anjo do céu Está junto a ti Me dá prazer Fico flutuando Pensando em você A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Liga pra mim pra gente dançar esse forró gostoso 7198739588 Meu bem querer Vou correndo pra te ver Procurar O meu peito anda meio saltitante Só pulsação Desejo viajar Um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Um pernudando Um pernudando Um pernudando Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Encaro a realidade Um pernudando 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 Pensei em te procurar O meu peito anda meio saltitante Só por sassão Desejo viajar E um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Intermitando Mas você não está aqui Se encontro em outros versos Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de emoção Encaro a realidade Ainda acredito em um amor De verdade A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Tá tempo sem a cama Fugiu demais A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Eu conto cada segundo Tá tempo sem a cama Fugiu demais Puxa o fone do 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 Lê-lá-lá, Lê-lá-lá, Lê-lá-lá-lá Lê-lá-lá, 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 Lá-lá Eu vou entrar na sua laia, avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha, tenho certeza que é tudo que ela quer Eu vou entrar na sua laia, eu vou avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha, tenho certeza que é tudo que ela quer A Rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A Rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A garota dos meus sonhos, pra vida inteira esperar Vou começar pelo namoro, e em seguida com ela vou casar Lê-lá-lá-lá, Lê-lá-lá, Lê-lá-lá, Lá-lá Lê laia, lê laia, lê laia, laia Eu vou entrar na sua laia, aviso pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha, tenho certeza que é tudo que ela quer Eu vou entrar na sua laia, eu vou, aviso pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha, tenho certeza que é tudo que ela quer A rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A garota dos meus sonhos, da vida inteira a esperar Vou começar pelo namoro, e em seguida com ela vou casar Uma de é... Lê laia, lê laia, lê laia, laia Lê laia, lê laia, lê laia, laia Fevereiro, 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 chega logo Fevereiro, 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 chega logo Fevereiro, é tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão E ver o pôr do sol entardecer É verão, é verão Uma banja gelada no porto da barra, ninguém resiste não Sob a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente, um cola de grande pra você levar Quero ver o sol dourar a sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Uma banja gelada no porto da barra, ninguém resiste não Subi a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente, um cola de grande pra você levar Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro, 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 chega logo fevereiro Fevereiro, 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 chega logo fevereiro, fevereiro Fevereiro, 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 fevereiro Fevereiro, 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 fevereiro Fevereiro, 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 fevereiro Fevereiro, 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 fevereiro Fevereiro, 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 fevereiro Fevereiro, 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 fevereiro Fevereiro, 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 fevereiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto